Hoje eu vou te mostrar uma plataforma que está pagando em dólar e o mínimo para você sacar é muito baixo, ou seja, você consegue sacar todos os dias. O mais legal também, a cerejinha do bolo, é que você pode utilizar o seu celular ou o seu computador. Sabe o mais incrível dessa plataforma? Poucos brasileiros estão usando e como eu sempre digo para vocês, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então se você quer ganhar dinheiro, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar nos mínimos detalhes o jeitinho aqui da Play Negócios. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Abrador, que seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o negócio é o seguinte, essa plataforma está pagando em dólar, você consegue sacar via PayPal e o mínimo para saque, vou te mostrar os detalhes, é bem baixinho. Então você já começa ganhando rápido, fechou? Sacando dinheiro para sua conta o mais rápido possível. O mais legal também é que você pode utilizar o celular, inclusive eu recomendo que você utilize o celular, que eu fiz o teste nos dois e eu achei o celular muito mais fácil, beleza? A plataforma é essa plataforma aqui, você vai acessar ela, vai mudar aqui para português, mas antes, é claro, eu sempre estou fazendo uma análise das plataformas que eu estou trazendo aqui para trazer plataformas com mais credibilidade. Inclusive, você está me assistindo, você quer ver alguma plataforma aqui, você quer saber se essa plataforma está pagando e tudo mais, quer que eu faça um vídeo sobre? Comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de gravar para vocês, beleza? Fechado? Combinado? Sabendo disso, o negócio é o seguinte, eu fui verificar a idade desse domínio, por quê? Domínios normalmente mais antigos tem mais credibilidade, ou seja, a plataforma já está anos no ar, funcionando e pagando. Se não, domínio novo e tudo mais, é tudo plataforma só para dar golpe, tá? E não é o intuito de trazer vídeos assim para vocês aqui. Essa plataforma aqui, eu fui pesquisar sobre o domínio, tá? É um domínio hospedado na própria Golderi e esse domínio tem 3 anos de idade, ou seja, há 3 anos essa plataforma está pagando certinho, o que deixa a gente muito mais tranquilinho para fazer as nossas operações aqui e colocar dinheiro no bolso. Outra coisa legal, tá? Antes de você vir aqui e fazer o seu cadastro, ok? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no PayPal e criar uma conta PayPal caso você não tenha. Se você já tem, utilize o mesmo e-mail, isso vai influenciar diretamente daqui para frente, beleza? Então, fiz aqui um e-mail, usei um e-mail específico. Use esse mesmo e-mail para fazer cadastro nessa plataforma, tá? Bem simples, a didática e como ela vai funcionar, tá? Você vai criar sua conta, vai preencher o seu perfil completinho, eu vou te explicar como é que você vai fazer isso para ter um perfil onde você recebe muito mais, tá? Vou te explicar tudo aqui. E você vai ser remunerado por responder essas pesquisas. Eu vou até te dar um bônus para facilitar as respostas dessas pesquisas. Cara, se você seguir esse bônus aí, tu vai conseguir uma boa grana. O mais legal também é que essa plataforma tem várias opções de retirada. E isso passa muita credibilidade. Por quê? Normalmente as plataformas que têm poucas opções são plataformas que não conseguiu fechar parceria com boas empresas, tá? Essa aqui, dá uma olhada, cara, a gente tem Paypal, Litecoin, Perfect Money, Binance, Pioneer, Visa, Amazon Pay. Cara, tem um monte, tem até transferência bancária de forma internacional. Tem muita opção e você vai conseguir sacar o seu dinheiro rapidamente aí também. Agora, sem mais delongas, vamos criar nossa conta. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui nessa opção aqui em cima, ó, registro, ok? O link eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? E aqui, pessoal, primeira coisa que eu peço pra você fazer, antes de você preencher nome e tudo mais, já vem aqui, ó, muda de Estados Unidos para Brasil, beleza? Pra você conseguir preencher tudo certinho. E aqui você pode colocar o seu número de WhatsApp também, porque às vezes eles mandam pesquisas direto pro seu WhatsApp. Facilita pra quem utiliza bastante o WhatsApp aí, consegue ganhar uma boa grana. Coloca o seu nome, sobrenome, nome de usuário, teste o nome de usuário. Por exemplo, eu uso o Braddock. Cara, se não tem Braddock, eu tento colocar um zero, Braddock zero, Braddock zero, zero, alguma coisa do tipo. Tem gente que fica travada nessa etapa, é muito simples. Se não deu, deu algum tipo de erro, teste um nome diferente, tenta colocar ali um arroba, alguma coisa diferente, tá? Não fica travado nesses momentos aqui, não. Coloca o seu e-mail, seu endereço completinho, com o CEP, tudo bonitinho. E não esqueça de confirmar aqui, ó, que você lê os termos de condições e tá confirmando aqui bonitinho. Confirmou em registro, o que vai acontecer? Você vai receber um e-mail, igual esse aqui, ó. Vai clicar nesse e-mail e aqui tem duas formas de você confirmar a sua conta. Primeiro, vai aparecer uma opção pra você colocar esse código, tá? Que é o seu ID de desbloqueio. Ou você pode vir aqui direto pelo link. Você pode escolher, adaptar o que é melhor pra você. No celular, quando você for fazer pelo celular, eu acho melhor você clicar logo no link, que já vai direto, já vai até mais fácil. No computador você pode usar o código, não influencia esse método aí de verificação. E agora, é claro, eu vou logar na conta e vou mostrar pra vocês o back office por dentro, nos detalhes. Mas antes, papai, se você ainda não deixou o seu like, corre aí, deixa o seu like, na vadora do like, isso ajuda bastante aqui no vídeo. Se inscreva no canal e verifique se você tá inscrito, às vezes no YouTube, tira a sua inscrição, tá? Clica pra se inscrever, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se você não ativa, aí infelizmente não aparecem todos os vídeos pra você. Outra coisa legal também que dá pra você fazer é comentar. Todas as pessoas que comentam, os melhores comentários aqui, concorrem a R$100 no Pix todos os meses, tá? Eu faço isso em todos os meus vídeos, então pode comentar bastante. Quanto mais comentar, maior a sua chance de ganhar. Tá? Fechou? Bom, vou logar aqui na minha conta e já volto aí com vocês aí do back office. Bora lá. Logado aqui na minha conta, a gente já... Cara, essa plataforma é bem completa e eu quero deixar bem claro aqui pra vocês como é que funciona, tá? Primeiramente, os seus pontos são convertidos em cash, em dinheiro. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso, tá? Esses pontos aqui, eles vão aparecendo, tá? O seu cash, que é o dinheiro que você ganha, ele só vai aparecer nessa opção quando você fizer a conversão. Clica aqui pra converter, beleza? Enquanto isso, ele não vai aparecer. Outra coisa legal, essa plataforma, assim que você faz o cadastro, já tem dezenas de maneiras de você ganhar pontos. Por quê? Como eu disse, ela tem uma parceria não só de saque, mas parceria pra ganhos também. Vinculadas com várias empresas e eu vou te mostrar isso. Aqui, ó, são as pesquisas que você pode responder e trocar por pontos. Aqui, ó, 51 pontos, 54 pontos, 16, 29, 40 e por aí vai 114. E aqui o respectivo tempo que você vai levar mais ou menos, tá? Isso aqui não é exato, mas mais ou menos você vai levar esse tempo aqui pra preencher essa pesquisa. Uma coisa legal também, as que tem 5 estrelas, mostra que as pessoas que fizeram essa pesquisa conseguiram chegar até o final, tá? Então essas pesquisas, normalmente, são pesquisas mais fáceis. Isso já vai te dar uma vantagem. Um detalhe importante, pessoal, logo na hora que você acessa o site, isso aqui é um erro que muita gente comete, tá? Isso aqui é só um adendo aqui pra vocês. Não use nenhum tipo de bot pra fazer as suas pesquisas, tá? Aqui já, senão você vai tomar banimento. Não crie mais de uma conta, crie uma conta só. Se você criar duas, três contas, eles vão banir sua conta também. E tenta preencher tudo certinho, não coloca a resposta inúteis aqui que eles colocam, tipo errado, alguma coisa desse tipo. Porque senão você não vai ser monetizado, tá? E vai ter sua conta bloqueada. Então tenta fazer tudo certinho nas regras pra não ter nenhum tipo de problema, beleza? Descendo mais um pouco aqui no site, você consegue ver todos os parceiros do site. Inclusive AdSense Media, que é uma plataforma. Polyface também, que é uma plataforma que a gente utiliza bastante. Time Wow. Todas essas plataformas, quando você clica, ele automaticamente já abre pra você responder e fazer as pesquisas. Por exemplo, isso aqui. Eles vão te pagar pra você dar um like lá no Facebook. Leva em média aí três minutos. Aqui tem outras coisas. Pesquisas dentro da própria Time Wow, que aí você tem que fazer o seu login. Mas tem várias outras coisas que você pode fazer. Inclusive, em outras empresas. Vou clicar aqui na Polyfish. Ele vai abrir, tá? Ele tá pedindo aqui pra não usar. E aqui a gente consegue jogar e ganhar pontos também pra utilizar dentro da plataforma, tá? Outra coisa que é legal aqui, na hora que você descer, você vai ver que tem pesquisas que você pode responder. Mesmo você não sendo americano, você pode responder essas pesquisas pra ganhar pontos também pra você converter, tá? Uma dica pra vocês aqui. Utilize pesquisas dos Estados Unidos. Não utilize da Índia, porque provavelmente não vai funcionar o da Índia aqui na sua conta logada no Brasil. Eu recomendo que você comece aqui por cima, faça essas daqui, ó. E você vai notar que toda vez que você atualizar, vai aparecer novas pesquisas. Então, cara, pesquisa não falta pra você faturar e aumentar os seus ganhos. Mas aí, Samuel, existe outra maneira pra eu conseguir aumentar meus ganhos? Claro que existe. Eu vou te dar isso aqui de bônus. De bombejada. Se liga. Aqui em cima tem uma opção de reffals, tá? Ou basicamente, minhas indicações. Todas as pessoas que você indica pra esse site, você ganha 10% de comissão ou 20% de comissão de todos os gastos que essa pessoa tiver dentro da plataforma, tá? Essa pessoa pode anunciar dentro dessa plataforma aqui, por exemplo. Só que aqui o objetivo é ganhar 10% de todas as pessoas que você indicar. Se você quiser indicar, show de bola. Se não quiser, não tem problema. Não vai influenciar ou impactar os seus ganhos. Porém, o negócio é o seguinte. Se você tem dificuldade, aí eu tô aqui pra te ajudar. Eu fiz um vídeo completo mostrando 5 formas pra você conseguir milhares de pessoas pelo seu link. Exatamente isso. Você pode pegar o seu link e comentar nesse vídeo aqui também. Você que tá assistindo esse vídeo, usa o link dessa pessoa que comentou aí embaixo, tá? Não precisa usar o meu. O meu objetivo aqui é te ajudar. Acesse esse vídeo completo VIP. Não tá disponível aqui no YouTube, tá? Ele é um vídeo oculto, onde só você que chegou até aqui vai conseguir assistir 5 formas pra você encher de gente aqui na sua timeline ali, basicamente, pra você conseguir vários referidos. Como que você vai conseguir fazer isso? Você vai voltar aqui na sua dashboard e aqui embaixo vai estar o seu link, tá? Aqui você pega o seu link e pode compartilhar com todas as pessoas aí pra conseguir basicamente o faturamento. Então assiste esse vídeo aí que você vai pegar esse link e vai divulgar pra um monte de gente. Beleza, Samuel. Já ganhei pontos. Aprendi como indicar. E agora? Como é que eu faço pra sacar esse dinheiro? Antes de eu te mostrar como é que você vai converter esses pontos e como que você vai sacar, o negócio é o seguinte. Existem várias formas de você ganhar dinheiro na internet. Essa aqui, por exemplo, é uma renda extra, onde você consegue fazer R$1.800, R$600 aí direto na sua conta. Porém, existe uma forma pra você viver na internet. Só pra você ter uma ideia, tá? Tem inscritos aqui do canal que começou do absoluto zero, usando essa modalidade que eu vou te falar, e tá faturando 2, 3, 4 salários mínimos, usando o Grana Turbo, que é basicamente uma comunidade que eu criei, onde eu te ensino com geradores de renda a fazer renda 100% da internet, sem precisar vender, indicar, assistir vídeo. Nada dessas papacaiadas aí que o pessoal fica falando aí, nada disso, tá? Coisa concreta, tô falando de você ganhar dinheiro de fato com a internet, e se você tiver qualquer dúvida, clica no primeiro link aqui da descrição. Tem depoimentos de alunos que começaram do zero, vai lá no YouTube, olha, clica nas thumbs, assiste os vídeos dos depoimentos da galera, muita gente fazendo vídeo porque estão ganhando dinheiro. Não tem vaga pra todo mundo, se você quiser participar, começar a ganhar, clica no primeiro link da descrição, se apareceu o vídeo e ainda tem vaga, clica, vem pra dentro e a gente se vê do outro lado, fechou? Agora voltando pra cá pra você converter os seus pontos, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em converter, ou você pode, deixa eu voltar aqui, tem duas opções, você pode vir por aqui ou você pode vir aqui, convert points, tá? Muito simples, cada ponto que você faz é 1 cento de dólar, beleza? A cada ponto que você faz. Então, por exemplo, aqui você consegue ver campanhas que você consegue basicamente ganhar 60 pontos, 70 pontos e por aí vai. Então, isso tudo influencia bastante no seu faturamento, tá? Então, essas pesquisas aqui, por exemplo, 51 pontos, 69 pontos, isso vai influenciar bastante, positivamente, é claro, no seu faturamento. E lembra que lá no começo eu falei pra você que o saque é muito rápido e muito fácil? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, My Money, vai vir aqui o Weet Draw Cash, que é pra você fazer saque e aqui você consegue ver o mínimo. Olha que legal, cara, no Paypal, cadê o Paypal aqui, ó, Paypal, o mínimo, tá? O mínimo é 1 dólar, beleza? O primeiro saque vai ser 1 dólar, os demais vai ser 2 dólares. Então, é muito simples pra você sacar, muito simples mesmo. 1 dólar você já consegue sacar. Você pode sacar por outros meios aqui, mas a grande maioria dos outros meios são 3 dólares, 5 dólares e por aí vai. Então, o Paypal, na minha opinião, é a melhor forma pra você conseguir sacar com o mínimo de 1 dólar, rapidinho, cara. Todo dia você vai conseguir pelo menos sacar 1 dólar ali na sua conta. Lembrando que o Paypal já faz a conversão e já deposita em real na sua conta. Olha que beleza. Bom, vou deixar o link dessa plataforma no primeiro comentário fixado. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar aqui também. E detalhe, vai aparecer mais dois vídeos aí pra você, onde você pode complementar a sua renda. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê, Clara, no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!